Olá, aqui quem está falando é o Ronald, do departamento comercial da Apollo Trailer, fábrica de trailers e motorhomes brasileira, e também responsável pelo canal de viagens Bora Pro Camping, onde tem um número expressivo de seguidores, perto de 80 mil seguidores no Instagram. E eu gostaria de pegar nesse vídeo de hoje, pessoal, fazer um convite e declarar a importância, no nosso entendimento, de termos uma associação de âmbito nacional que cuide dos interesses dos campistas brasileiros. Nós estamos falando de pautas como liberação dos parques ambientais para que tenhamos autorização de acampamentos. Nós estamos falando de liberações de taxas ambientais que estão sendo cobradas nas cidades para o nosso ingresso. Nós estamos falando de benefícios em rodovias, de pedágio, de balança, de pesagem. Tanto os assuntos hoje em que atingem diretamente a comunidade caravanista, a Anacamp é uma associação, mais uma vez, nacional, e ela está com um esforço muito grande de estar cuidando disso tudo. A Apollo Trailer está presenteando todos os clientes que comprarem, a partir de agora, veículos aqui conosco, de darmos a associação na Anacamp. Eu, pelo Bora Pro Camping, estou fazendo um esforço muito grande de divulgação. Estou ajudando a Nilva dentro da Anacamp, nas comissões de trabalho, arregaçando a manga, suando a camisa, para nós conseguirmos tantos benefícios. O que nós precisamos? Nós precisamos criar massa crítica. Nós precisamos da quantidade de sócios. A gente precisa ter representatividade junto a governo estadual, municipal, governo federal. Isso é extremamente importante. Então, você que não é sócio ainda, associa-se. Custa apenas R$ 100,00 por ano, em uma única viagem, com os descontos que são permitidos, que são concedidos através dos convênios da Anacamp, em uma única viagem você paga a tua anuidade. Mas não é isso que importa. O que importa é o peso político. Nós precisamos ter força. Juntos somos mais fortes. Associa-se. Veja o link aqui no nosso vídeo, na descrição do nosso vídeo. Veja o link da Anacamp e o link de como se associar. Faça isso. Vamos deixar de falar tanto e vamos colocar em prática. Vamos arregaçar as mangas e vamos causar, vamos trazer benefícios para o caravanismo brasileiro.